E esse relógio aí? Que cor feia amiga, cor gelo? Nossa amiga, por que falar assim no meu relógio? Olha tão lindo. Além de ser bem carne rápido, bem feio. Nossa, eu tinha uma coisa. Não, mas é que é só lavar, só cuidar, só cuidar do óleo. É falsificado. Sabe por que eu sei? O vermelho que é pra ser vermelho tá puxado com rosa e o verde tá meio que puxado com azul. Sabe aquela cor neon de relógio falsificado? Mas ele não é, ele é original. Eu comprei, olha lá, a marquinha dele aqui. Comprei na loja original. Pra que você precisa de um relógio que mede batimento cardíaco? Ué, pra saber como que tá o meu coração, quando tá acelerado ou não, porque vai que eu preciso de um médico. Quanto você pagou nisso? 400 reais. Quê? 400 reais. Você é muito louca. Além de ser feia, ainda não tenho entidade nenhuma, 400. Nossa amiga, que ruim você. Ah, eu hein. Ah, mas eu tô feliz com o meu relógio. Oi, Jéssica. Podemos ir agora? Claro, vamos lá. Botox. Será que eu deveria fazer um botox também? Acho que tá precisando de uma linha de expressão. Qual que é a recepcionista? Qual que é a pele, Lilian? Ai, peraí, tô arrumando meu relógio. Pronto. Obrigada. Você comprou um relógio? Hum, gostou? Nossa, que lindo. Tipo, uma coisa. E mede calorias também, e o coração? Calorias, coração, batimento, dá pra pesquisar, dá pra ligar até tirar foto. Caraca, faz tudo isso. Mas eu achei que você não precisava de relógio que me descaloriza, não sei o quê. Achei que você falou que era perca de tempo, de dinheiro, não sei o quê. É, por um momento eu até achei, só que aí depois quando eu virei na loja eu me apaixonei. Tive que comprar. Entendi. É bem bonito mesmo. Vamos tirar uma fotinha de você? Vem cá. Ah, tira a foto, vamos lá. Faz direto pro meu celular. Aham, legal. Mil reais. Ah, parabéns. Obrigada. Viu, Lilian? Mas mudando de assunto, sabe o que eu tava pensando aqui? Eu vou começar a me arrumar mais. Eu quero me sentir mais bonita, sabe? Arrumar meu cabelo, começar a dar com maquiagem, com umas roupas diferentes. Ai, eu ando muito brega, com umas roupinhas bem cafona. Eu acho que vou mudar meu estilo, sabe? Sabe o que eu ia falar isso pra você hoje? Eu também tô pensando em me arrumar mais. Ah, é? Sim, eu vou passar mais maquiagem. Eu não gosto muito de maquiagem. Eu normalmente passo só um rímel. Eu queria preparar a pele, sabe? Mudar meu estilo também, o jeito de se vestir, sabe? Eu entendo. Não, mas sabe por que eu quero fazer tudo isso também? Porque assim, eu já vou fazer 25 anos, então tá na hora de eu arrumar alguém, o namorado. Quando você lê meus pensamentos, eu também pensei em arrumar um namorado, né? Ah, é? Nossa! E eu tenho certeza que o meu vai ser bem mais bonito que o seu. Ah não, mas eu não ligo pra beleza, o que importa é que tá por dentro o coração e o caráter da pessoa. Vamos ver quem vai arrumar primeiro, né? Ah, você tá engraçada hoje. Quer que eu te mande depois a foto que a gente tirou? Quero, aham. E ele é preto, né? Bem bonito. Diferente do seu, né? No encarte. Porque você foi bem boba, né? Quatrocentão num relógio que encarte. É. Vamos ver lá, não tem problema. Tá indo aonde? Eu tô indo no mercado, e você? Acredito que agora eu pratico... Golfe? Golpe? Nossa! Falando coisa. Que legal, bem diferente. Você já começou a testar as maquiagens novas? Comecei. Eu tô assim, aprendendo, né? Tá dando certo, aparentemente. Aparentemente, né? Vou te dar uma ajudinha aqui, tá? Tá bem marcado isso daqui. Deixa eu ir no outro lado aqui. É? Aham. Nossa, muito marcada. Nossa, mas você tá toda maquiadora. Ai, eu tô. Olha de lado, olha o contorno, olha o contorno. Nossa, é bem profissional. Você foi na maquiadora? Sim, aprendi, minha filha. Aprendi tudo. Não fui na maquiadora, fui eu mesmo. Dom e talento. Nossa, que rápida. Ah, mas eu tô aprendendo, tá dando certo. Ah, deixa eu te contar outra coisa, peraí. Ai, mandou mensagem. Eu conheci alguém já, e você? Não, não conheci ninguém ainda. Conheci, estamos conversando e hoje vamos sair a primeira vez junto. Mas só tem uma semana que eu te falei aquilo e você conheceu alguém já, assim, tão rápido. Onde é que você conseguiu? Ah, tenho meus contatos. Tenho meus contatos. Fui lá na minha lista e comecei a selecionar, assim, com quem que eu posso me envolver? Deixa eu ver, quem atende os meus requisitos. Comecei a olhar, assim, aí, achei. Manda mensagem, gente, tá? Nossa, bem rápido você. Mas, bom, felicidades, né? Ah, obrigada. Que você encontre também rápido. Ah, tá bom, obrigada. Que dessa vez eu fui mais rápida. Ai, foi mesmo. Beijo, tá? Conversando. Beijo, tá bom, tchau. O que que foi, mano? O que que aconteceu? Nada, não. Ó, você é bem alegrinha. Pode me contar o que que aconteceu? Precisa de ajuda? Ah, sabe o que que é? É que, assim, eu acho estranho aquele jeito da Lilian, sabe? Tudo que eu faço, ela faz. Eu queria que ela tivesse identidade própria e tudo que eu compro, que eu mostro pra ela, algo que eu aprendi de novo, ela fica me criticando, nada tá bom, ela falou que o meu relógio que é encardido, que não sei o que, sabe? Nunca me parabeniza por algo. Ah, isso é muito chato. Eu queria tanto que ela fosse, assim, uma amiga, sabe, compreensiva, aquela amiga que eu posso contar tudo, que eu posso confiar nisso. Ei, não chama ela da amiga, ela não é sua amiga. Eu já falei pra você, ela é uma invejosa. Eu não gosto daquela menina. Ai, eu não consigo pensar assim dela, sabe? Como você não consegue pensar? Você se lembra quantas vezes que eu saí com vocês? Eu me recordo disso. Você comprava suas coisas, ela comprava a mesma. Comprava o perfume, ela comprava o mesmo. Ah, se fosse diferente, mas era o mesmo. Às vezes eu penso que ela tá se inspirando só, né, em mim. Isso daí não é inspiração, isso daí é inveja. Porque tudo que você tem, ela quer ter. O que você faz, ela quer fazer também. Não, e eu falei que eu queria namorar, agora ela... Ah, não, você queria namorar? Fiquei sabendo que ela ficou com o que tá... Ah, não. Pedi o namoro o Victor essa semana. Não, foi semana passada. É, pedi o namoro o Victor. Quê? Pedi o Victor em namoro. Tá, você não tá falando do mesmo Victor que eu gostava? É, do mesmo Victor mesmo. Que eu estudava e... É, ele mesmo. Nossa, mas ela sabia que eu gostava dele. Por que que ela fez isso? Vocês saíram semana passada, não foi, também? Não, a gente só conversava, mas ela pediu o namoro, ela? Ela pediu o namoro. Ele veio falar pra mim, né, que ela pediu o namoro, se declarou lá e... Aí ele ficou feliz, né? Ó, você sabe que aquela menina é uma cobra, né? Ela não presta aquela agulha. Ó, a distância dela. Nossa, como que você não enxerga isso? Não, pode deixar. Eu fico de cara. Agora, agora também, olha... Toma cuidado, mano. Com quem você anda... Eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou fazer um teste. Você vai ver o que eu vou fazer. Eu quero ver se é isso mesmo. Então, fala. Planeja bem, porque, ó... Eu não quero mais nem saber. Eu não quero mais nem saber de andar com essa menina. Poxa, vai namorar com essa menina. É... E como que tá o seu namoro? Ai, meu namoro? Nossa, menina. Acredita que a gente já tá até pensando em casamento? Eu fui ver com o decorador. Sabe aquele tapete espelhado que quando você entra assim, o fotógrafo consegue pegar a foto do véu, da noiva, os dois juntos? Ai, que sonho! Você não acha que tá muito cedo pra você pensar em casamento? Não, a gente vai casar daqui uns 10 meses, mais ou menos. E ele tá nessa mesma perspectiva, sabe? Me ajudando. Ele falou com o decorador que ele vai fazer um pacote bem bacana pra gente. Aí... Ai... Entendi. Ah, então que vocês sejam felizes, né? Mas... Viu? Eu tava pensando aqui, sabe? Eu não quero mais namorar. Eu prefiro, sabe? Ficar sozinha. Me dedicar mais a mim mesmo, sabe? Cuidar de mim. E não posso gastar dinheiro. Quero viajar, curtir minha vida, ir pra fora do país. Ai, quero fazer tudo assim, coisas que eu não fiz ainda, sabe? E um namoro vai me atrapalhar. Então, eu vou ficar sozinha, sabe? E vai ser melhor pra mim. Eu vou me amar. Você não quer mais nem namorar, nem casar nem nada? Não, não. Isso eu não quero mais, não. Não quero ficar sozinha. Mas pensa, se você namorasse, seria bacana que a gente ia poder fazer programas de casal, assim, sair junto pro cinema. Ah, não. Mas é que eu quero ter mais amigas e sair com as minhas amigas, ir pra praia com elas. Pensa, se eu tiver namorado, eu vou ter que ficar só com o meu namorado. Mas aí eu vou poder sair com elas, curtir, sabe, pras festas. Vai ser bem legal. Entendi. Então assim, vida de solteira é muito melhor, né? Com certeza. Sem comparação. Enquanto você vai estar lá com o seu namorado, eu vou estar curtindo. Mas você vai ser feliz do seu casamento. Com certeza. Com filhos e tudo mais. É. Filhos. Mas que você seja muito feliz e que esse casamento doa o resto da vida. É. Obrigada. De nada. Corre, pô. Amei. Ai, não me rasguei. Jéssica! Oi, Jéssica! O que é isso, Lilian? Do nada. Tô chorando por quê? O que foi? O que aconteceu? O meu namorado vai embora do país. O quê? Do nada, assim? Ele passou num time pra jogar de fora e ele vai. Meu Deus, amiga. Ai, tadinha. Agora? Agora eu vou ficar sozinha. Vou ter que voltar a andar com você e fazer coisas de amiga de novo. Ah, mas... Poxa, amiga. Do nada, assim. Só tinha duas semanas que vocês estavam juntos. Então, assim, você vai esquecer ele rápido e vai poder achar outra pessoa pra casar. Né? É, amiga. Você vai casar com outra pessoa. O seu sonho. Você tem razão. Só que eu acho que eu não quero mais casar. Eu quero ficar sozinha. Eu acho que eu não preciso de homem, sabe? Isso me machucou tão profundo que eu fiquei magoada e não consigo mais olhar pra outro homem pensando em casamento, em ficar junto, sabe? Eu só quero que a gente possa viajar juntas, fazer coisas de amiga. Sabe? Eu também quero viajar pelo mundo. Quero poder, sabe, viver minha vida, sair com as minhas amigas. Sabe, amiga? Então... Ah, é que eu achei que você queria namorar e casar, sabe? Não. Eu até quis por um momento, só que daí ele me magoou muito. E agora eu não quero começar tudo de novo, sabe? Tá. Entendi. Tá bom. Mas você tá bem? Agora eu tô. Já passou. Só precisava conversar com você. Passou. Que bom que passou. O que você vai fazer hoje? Eu não sei. Ah, hoje não vai dar. Eu tenho que fazer algumas coisas, resolver algumas coisas, sabe? Nossa, mas eu sei que Laura não sai comigo. Você nunca... Não, é que eu vou estar muito ocupada por causa disso. Nossa, olha. Falar nisso... Ó, tô até despertando o celular porque tá na hora, né? De eu sair. Eita... Eu sei que você tá me tocando, então eu vou embora. Não, eu jamais faria isso com você, amiga. Não entendo errado. Não, mas eu vou. Tenho um compromisso. E obrigado pelos conselhos, tá? De nada. Agora eu tô soltando. É, eu vou. Léo. Foi. Que triste, né? A situação da Lilian e do Victor. Nossa, ele vai embora. Ah, sim. Ele vai embora, terminou com ela porque vai jogar fora. Você ficou sabendo? Ele te contou? O quê? Jogar o quê? Futebol? Sim, ela disse que ele terminou com ela porque ele vai jogar futebol fora do país. E aí ele teve que terminar, sabe? Aí ela ficou bem triste. Fiquei com dó dela, coitada. Nossa, essa é difícil. Eu falei pra você que aquela menina era uma falsa, né? Eu te avisei. Ó, primeiro... O que você tá falando? Foi ela que terminou com o cara. O cara tá acabado. Segundo, o Victor não sabe nem chutar uma bola direito. Peraí, Léo. Você sabe o que você tá falando? Você não tá falando mentira, não, né? Você sabe. É só amigo do Victor, né? Por que a Lilian mentiria pra mim? Pergunta pros Piá. O cara tá acabado. Ela pegou e esculachou ele lá. Falou que não queria mais ficar com o Piá. O Piá... Acho que a moça apaixonou nela, coitada. Você lembra do teste que eu falei pra você que eu ia fazer? Eu falei pra ela que eu não queria mais namorar. Hum... Então, ela foi lá e terminou com ele. Terminou. Meu Deus, como que... Coitadinha. Como que eu pude ser tão burra desse jeito? Mas você não me ouve, né? Você quer ficar com essas amizades, com essas cobronas por aí? Nossa, Léo, eu tô em choque. Tô em choque. Eu já avisei pra você. Meu Deus, olha. Eu não acredito nisso. Eu não acredito que a Lilian fez isso. Como é que você traz uma menina dessa dentro da casa? Cara, então significa que ela simplesmente quer fazer o que eu faço. Quer ter a vida que eu tenho. Mas é claro. E o namorado que eu queria ter. Quando vocês foram comprar calça, roupa lá, ela comprava as mesmas que a sua. Os mesmos perfumes. Os mesmos tênis. Não. Sapatilhas. Olha, eu não posso ficar perto de uma pessoa assim. Chega. Eu não quero mais andar com a Lilian. Olha, era uma amizade de muito tempo, mas não dá. Ela suga minhas energias. Assim não dá. Pois é. Não. Obrigada por ter me falado, tá? Olha, por favor, não traga essa guria aqui em casa não. Que eu também já tô enjoada a cara dela. Foi muito prazer. Quer jogar comigo? Não. Não. Tá, beleza. Eu vou ligar pra ela vir aqui hoje. Você vai ver. Por que você tava me ligando pra vir aqui tanto? Então, eu preciso falar uma coisa pra você. Eu quero falar antes. Fala. Estou tirando meu passaporte para ir para a Europa. Ah, você vai pra Europa. Ah, tá. E você vai também. Já tá tirando o teu? Eu não vou tirar. É... Eu decidi que eu não vou viajar mais pra fora. Eu vou viajar assim dentro do país mesmo. Então, eu vou junto. Eu posso passar lá o... Não, não. É... Assim, é sobre isso que eu queria falar com você. Vamos falar lá dentro porque, ó... Não. 33 graus a gente vai torrar. Vai ser rápido. Pode ficar aí, tá bom? É o seguinte, Lilian. Vai ser meio difícil que eu vou falar porque, assim, eu sei que você gosta muito da minha companhia. Mas... É difícil falar isso pra você porque eu quero que você entenda. A gente anda muito juntas. Uma depende da outra, parece. A gente tem independência emocional de amizade. E isso é errado. A gente tem que fazer as coisas sozinha, sabe? A gente é adulta. Desde pequena a gente anda juntas. E sempre faz as mesmas coisas juntas. E, sabe? Um ciclo diferente, um ciclo novo. Eu acho que tá na hora da gente se separar um pouco, sabe? A gente pode conversar, se falar. Mas, assim, uma vez no mês, no máximo. Pra gente aprender, sabe? Separar isso. Amizade e de vida, sabe? Porque um dia a gente vai casar, querendo ou não, né? E a gente não pode ter essa amizade assim. Mas a gente... E também eu quero, eu quero aprender a ser independente. Eu quero ver como que é a vida lá fora sozinha, sem ter amizade, sem ter famílias. É isso. Mas a gente prometeu que nunca ia se separar. Ai, a gente era criança, a gente nem sabia o que a gente tava falando. Fala a verdade. Fala a verdade, senão te puro. Você tá brincando, né? Claro que não, maluca. Você acha que eu vou brincar com essas coisas? Tô falando sério. Lilia, eu acho que tá na hora de você amadurecer. Tá na hora de você enfrentar a vida, enfrentar seus problemas sozinha, sem contar com amizade. Porque nem sempre eu vou poder estar lá com você. Então isso vai fazer bem pra você, sabe? E pra mim, principalmente. É isso. É assim que você quer? É. É assim. Então tá bom. Só isso? Você não vai falar mais nada? Ai, eu não gostei dessa cara dela, não. Ai, que maligna. Tá amarrada. Oi, Léo. Minha irmã não tá. Não, não é sobre sua irmã que iria falar, é com você mesmo. O que você quer comer? Léo, Sábio, o que você acha da gente sair? Tô de brincadeira com a minha cara, né? Não. O estudo que você fez com a minha irmã... Eu sei seus boatos já. Que boato? Você não pode escutar só um lado da história? É... Por favor, Lila. Eu não quero sair com você. Sabe o que é, Léo? Eu sempre gostei de você. E eu acho que você deveria dar uma chance pra gente. Eu tô pedindo só pra você sair comigo. A gente vem aí, Tim. O que você tá falando desse jeito comigo? Nossa. E outra. Eu já tô conhecendo uma outra garota. E acho que é melhor você ir embora. Senão vai ficar chato, né? Vai que ela passe aqui, viu? Nós dois. Então tá bom. Desculpa. Que pena, cara. Não ia achar. Quem ele pensa que eu sou pra me dispensar dessa forma? Ah, Jéssica. Você acha que eu não te conheço? Eu sei que você também tá sentindo falta da minha amizade. Eu não vou desistir. Meu plano vai dar certo. Eu vou fazer dar certo. Oi, Léo. Tudo bem? Desculpa incomodar. Eu vim trazer esse presente pra você entregar pra Jéssica pra mim. Eu já falei que eu não quero você perto da minha irmã. Ontem você já veio aqui e ficou me incomodando. E hoje você vem de novo na minha casa? Poxa, não. Poxa, para de incomodar, guria. Todo dia que eu venho aqui você me trata desse jeito, como se eu não fosse ninguém. Eu não gosto de você. Você é uma pessoa arrogante. Você é uma pessoa que manipula as outras. E você fez isso com a minha irmã, minha irmã tá muito mal, hein? Nossa. Eu fui tão mal assim, como você tá falando? Foi, foi. Mas eu não consegui perceber dessa forma que vocês falam, como se eu tivesse sido... Nossa, cara, você é muito chata. Sério mesmo. Por favor, você pode só entregar pra ela? Eu comprei com todo carinho e amor do mundo. Fui lá no shopping correndo tudo pra trazer pra ela. Por favor, você pode só entregar? Você sabe o quanto eu amo a Jéssica e eu só quero o bem dela. Você é uma pessoa muito má. Eu acho que você tá fazendo de novo. Manipulando ela com um presentinho. Tudo bem então, Leo. Tudo bem. Já que você não pode entregar, eu... Vou embora. Peraí. Dá, dá aqui que eu quero. Tchau. Tchau. Licença, Bruna. Eu gostaria que você preenchesse esses formulários pra mim. Você consegue me entregar até as duas horas? Uhum. Então tá bom. Peraí. Esse relógio... Não acredito. É da edição ilimitada de Milano? Da Prada. Comprei as duas últimas peças. Gostou? Mentira. Mas você tinha que estar lá pra comprar. Com certeza. Eu fui. Fui nas minhas férias. Você conhece? Claro. Eu assisto a todos. Ah, então quer dizer que você entende de moda? É. Eu tento, né? Mas você gosta? Eu amo, adoro. Sempre que tem desfile assim fora eu vou. Quando eu consigo, né? Quando eu consigo aqui uma varada da empresa. Mas dá pra gente se reunir e conversar mais sobre isso. O que você acha? Não, pode ser impossível achar alguém que goste que... Que entende, né? Que tem cultura. Eu te entendo. Mas a gente combina, tá? Tá bom. Me entrega até as duas, tá Bruna? Obrigada. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Acredita que essa semana chegou o casaco que eu comprei da última coleção de inverno? A edição ilimitada? Aquela do final do ano passado? Turquesa, botão dourado, coisa mais linda do mundo. Bem compridão, sabe? Ai, fica maravilhoso. Eu sou o Gonçalo do Scarpin, então nem se fala. Mas essa coleção é bem ultrapassadinha já, né? Eles já estão em outra coleção. Você acha? Acho. Eu gosto. Inclusive, no final desse ano, eu soube que vai lançar outra coleção, né? De verão. Eu vou ir. Vai ser em Paris, na França. Você vai ir? Vou ir. Já comprei até as passagens. Você vai sozinha? Vou sozinha. Nossa, meu sonho. Viu? O que você acha da gente fazer um passeio no parque hoje? Não sou muito de sair com chuva, não. Não gosto. Mas você vai pra Europa? Europa é chuva, querida. Vamos ir. Eu pago um café pra você. Um café bom. Não precisa. Deixa que eu pago, mas a gente vai. Vamos sim. Então tá bom. Você tem bastante cultura também, né? Bem enriquitada. Conhece bastante sobre moda. É, meu sonho é um dia ir nesses desfiles assim, mas... Vamos ver, né? No final do ano. Não pensa em estudar moda, não? Poxa, não consegui fazer nada de cardio hoje. Não treinei, nem ontem também. Precisava ir pra academia. Depois daqui você treina. Treino. Mas viu, deixa eu te falar. Você vai viajar no final do ano, né? Sim, como eu te falei. Vou pro desfile. Ai, que legal. E foi muito caro assim, as passagens? Ele volta, deu 16 mil. 16, 17 mil. Acho que foi isso. Só isso? Mentira, você vai sozinha? Vou sozinha. Vou sozinha. A única pessoa que eu me interessaria em levar não tá falando comigo. A gente se desentendeu. Minha melhor amiga. Ah, então esquece ela. Não tá falando com você, não merece. Com você, pra Paris tá doida. É. Mas não é legal ir sozinha. Eu prefiro estar só do que mal acompanhada. Hum, entendi. Eu sou uma ótima companhia, tá? Olha, deixa eu te falar. Eu entendo tudo de moda. E eu sou super extrovertida, juro. Nossa, você sorriu o tempo inteiro. É. E não ia ficar caro pra você levar uma outra pessoa. Tipo assim, baratinho. Não, não é nem a questão do dinheiro, sabe? É a questão. Mas é a companhia mesmo. Aham. Eu gosto de me sentir mais à vontade sozinha, assim. Não sou muito de... É. Entendi. Ah, mas você também não pode ser snob, né? Que às vezes você pode não ser uma boa companhia. Ai, peraí. Minha mãe tá me ligando. Alô, mãe? Ai, eu esqueci, mãe. Tá bom. Já vou, já vou. Tá. Beijo. Ai, eu tenho que ir, tá? Desculpa. Então a gente conversa sobre Paris, tá bom? Com certeza. Beijo. Onde? Opa. Desculpa. Ah, não. Se for pra você me humilhar de novo, eu não quero. Não, não. Não é isso. É outra coisa. Eu já falei que foi sem querer que não foi. Por mal. Eu não queria ter feito isso pra tua irmã. Eu não sabia como eu tava agindo. Não, calma. É sobre outro assunto que eu quero conversar com você. Será que você teria um tempinho? Vamos ali embaixo. Se você for me humilhar de novo. Eu não vou te humilhar. Fica tranquilo. Ai, que que foi, Léo? Ei. Eu... Eu tenho meio um ranço de você. Falar real. Não, vai começar. Não, calma. Calma. Mas esses tempos eu tava correndo no outro parque. E você numa pedra sentada lá, quieta, triste. Não tinha mais ninguém no parque. Tava chovendo ainda. Tá acontecendo alguma coisa com você? Bom, desde que eu e a Jéssica brigamos e ela me ignora, não fala comigo, não me dá bola. Sei lá, sabe? A minha vida ficou meio estranha, assim. Tipo, eu não tenho com quem me abrir, eu não tenho com quem sair. Eu não tenho com quem dividir as coisas. E isso me faz me sentir muito solitária. Isso me esgota, sabe? Me sobrecarrega. Sei lá. E eu gosto de ir lá pra se parecer um pouco e, sabe? Ficar escutando o barulho do lago, pensando nas minhas atitudes. Isso que é isso, né? É, mas... Falar uma coisa pra você. Não se apegue muito com as pessoas. Muitas das vezes elas vão decepcionar a gente. A gente tem que pegar e se apegar mais com quem gosta de nós, né? Com a nossa família. E não se apega, porque os ciclos eles se encerram. Um dia você vai querer se afastar dessa pessoa e vai machucar, né? Ai, mas no nosso caso eu não queria me afastar, né? Foi forçado, então... É. E isso tá doendo. Tá me machucando, sabe? Eu não sei o que fazer. Você acha que, apesar de tudo que você me disse, tem alguma possibilidade da gente voltar, se a Miguel me perdoar? Olha, eu não sei porque eu não tô na pele dela, né? Mas começa mudando as suas atitudes. Eu sou uma pessoa verdadeira. Eu vou falar pra você. Muitas das vezes você era uma pessoa arrogante. Querendo ou não, você era meio metidinha, né? E você magoava muito as outras pessoas que eu já fiquei sabendo. E você magoou muito mesmo. Começa mudando as pequenas atitudes da sua vida. E eu sei que você não é uma pessoa invejosa. Mas parecia. Porque tudo que ela queria ou tinha, você queria ter também. Sabe o que é? Não é inveja. É competitividade. Eu acho que isso sempre foi alimentado de mim. Sempre estar à frente dos outros, sabe? Sempre conseguir mais materiais e todas as coisas. Então eu acho que era competitividade, não inveja. Entende? Sempre ser melhor. É. Isso daí já é um erro na sua vida, né? Você não pode querer ser mais que o outro. E as pessoas enxergam de uma forma diferente. Elas vão enxergar da forma que você enxerga. Sim. Mas se você começar a mudar essas pequenas atitudes, quem sabe um dia você possa voltar a ser amiga dela, né? Sei. Léo, você me ajudaria? Olha, eu não sei se eu... Não sei se eu poderia fazer isso. Eu amo Jessica de verdade. Eu... São dez anos de amizade. Eu não quero perder isso. Quem sabe eu posso falar com ela. Apesar de tudo, a gente sempre foi muito unida. Eu falo. Falo com ela. Pode deixar. Tá bom? Obrigada, Léo. Mas não fica assim, tá? Fica feliz, alegre. Não se preocupe que vai dar certo. Muito obrigada. Vou ir. Com Deus. Você também. Nossa, que cansado, né? Tava onde, Léo? Tava correndo lá no parque. É? Com quem? Sozinho. Sozinho? É. Você não tem nada pra me contar, não? Não. Tenho, não. O que você tava fazendo com a Lilia no parque? Tava correndo com ela? Não, eu não tava correndo com ela. Eu só fui... Eu só... Eu encontrei ela com lá, nós se esbarrou. Léo, eu já falei que eu não quero ficar andando com a Lilia. Ela tá se aproximando de você pra chegar perto de mim. Eu não quero. A nossa amizade acabou. Não é verdade. Ela me faz mal, entendeu? Você disse que eu odiava ela, que eu não gostava do jeito dela e do nada. Não, ó. Ela veio esses tempos na casa que ia entregar um presente pra você e... Eu fui grosso com ela. Só pedi desculpa, só isso. E bem que você poderia dar uma chance pra guria também, né? Você falou que eu não gostava dela? Eu não tô entendendo. Eu não gosto dela. Uma chance pra ela, uma chance da... A nossa amizade não tem volta. É. Não dá, Léo. Não dá. Olha, mas eu não quero saber dela se aproximando de você, por favor. Ela é manipuladora. Toma cuidado. Eu só pedi desculpa pra ela. Não tem nada a ver. Você acha mesmo que eu vou ficar conversando com aquela guria chata lá? Tá, então eu posso confiar em você. Calma. Pode. Ó, calma. Só pedi desculpa. Eu tô calma, tô calmíssima. Vamos confiar. Relaxa. Tá bom, tá bom. Uhum. Tá bom. Com licença, Monique. O formulário de novo, tá? Só que me entrega mais rápido, porque a última vez você me entregou bem tarde. Ah, mas você é minha amigona, você nem se importa, né? Mas beleza. Amizade é amizade. Trabalha, trabalha. Obrigada. Eu vi que você comprou um relógio igual o meu. Isso que era edição ilimitada, né? É, mas se você for bem, não é igual. Igual porque o meu, ele é original. Eu tava analisando o seu, ele tem um péssimo material. Então eu acho que não era bem edição limitada. Foi por isso que eu tirei do pulso. Não quis mais usar. Não gosto mais. Nossa, o meu fica lindo em mim, combina com o meu tom de pele. Mas o seu é bom, porque ele vai começar a se fazer logo, logo. Mas o meu é original. E hoje você decidiu vir com a camisa do chefe pro trabalho? Do chefe? Como assim, do chefe? Tá bem masculino, né? Pra quem entende de moda. É, mas aqui tá na tendência usar camisa assim, meio masculinizada. Você não assiste os dias velhos, não. Você disse que gostava. Se você continuar falando assim comigo, eu vou te mandar embora, querida. Tô brincando. Mas eu não. Que perfume bom o seu. Obrigada. Que chique, qual que é? Aprende o formulário, tá? Ai, tá bom. Léo. Tudo bem? Oi. Como que você tá? Tô bem, e você? Tô bem também. Vamos lá pra baixo do quiosque, vai chover, eu quero conversar com você um pouquinho. Vamos, vamos sim. Vamos, vamos sim. Tô. 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 Tô promovendo, sabe? Falando que ela é uma ótima companhia, que ela é extrovertida, que o sonho dela é ir. Nossa, a menina é super interesseira, sabe? Tô. Olha, Lilian. Isso daí me faz me lembrar o que minha irmã falava de você. Isso que sua amiga, né, sua amiga entre aspas, você tá vendo nela, é o que minha irmã falava. Então eu acho que é melhor você manter distância, né? Você viu como é que é ruim ficar perto de uma pessoa assim? Você viu que é chato, né? É, bom, eu tô me estressando, eu tô me esgotando, mas eu sei que isso é essencial pra mim poder sentir na pele o que a tua irmã sentiu, né? Pois é, né, é bem chato mesmo. Mas assim, o que você acha da gente sair sem ser aqui, se encontrando na nossa corrida? Fazer alguma coisa diferente, tomar um café, conversar, sobre outros assuntos sem ser sua irmã? Então, eu acho que não é uma boa ideia. Se minha irmã vier nós dois juntos, vai ficar meio chato, vocês vão me dar amizade, né? Mas você acha que por conta da sua irmã a gente não pode, sei lá, ter um relacionamento de amigos mais próximos? É, a amizade até vai, né? Mas não tão próximo assim, né? Bom, a gente, né? Eu entendo. E se você me ajudasse a entrar dentro da sua casa pra mim conversar com ela? Porque assim, ela falou que a gente ia se ver uma, duas vezes no mês, mas nunca mais, sabe? Nem atende minha ligação, me ignora, não sei. Eu queria muito falar com ela. Porque minha irmã quando perde a confiança de alguém, ela não dá muita bola. Mas você pode me ajudar a recuperar a confiança dela. E eu? Como que eu posso fazer isso? Eu quero que você arrume um jeito da gente se encontrar, talvez ir na sua casa, pode ir com você, não sei. Não sei se é uma boa ideia disso, não. Acho que... Eu tenho certeza que depois que a gente conversar as coisas vão se esclarecer. Tá, eu posso tentar falar com ela então. Você vai lá em casa e você vê o que você fala, tá bom? Tá bom. Então você me dá carona? Dou. Dou sim. Ah, deixa eu te perguntar. Aquele filme que a gente tava assistindo aquele dia, será que a gente não podia se unir um dia pra assistir de volta? Que tava assistindo eu, você e ela? Você gosta daqueles filmes? Eu adoro, eu amei aquele filme. Pena que a gente não conseguiu terminar, né? É... É legal. Vamos então? Quer correr? Vamos. Léo, por favor, me leva pra falar com a sua irmã. Dá um jeito da gente conversar, da gente se entender, por favor. Mas você quer falar com ela hoje? Dá pra ser outro dia? Não, eu preciso falar com ela, eu preciso conversar, eu sei que depois que a gente tiver a nossa conversa, tudo vai se esclarecer, eu sei que ela vai compreender como eu tava pensando, como eu tava agindo, eu só preciso conversar com ela, ela não me dá a oportunidade de falar com ela, eu só preciso conversar com ela. Tá, vamos lá então, mas se der barraco não vai ser culpa minha, hein? Não vai ter barraco, eu tenho certeza, vai ficar tudo bem. Tomara, porque eles ficando lá em casa, sabe? Não tem um somzinho? Tem, mas só o som do amor, não o som da música. Calma aí, você é crente. Léo, você viu minha blusa nova que eu tava procurando? Jéssica, que saudade, amiga, quanto tempo, por que você tava me ignorando tanto? Mandei mensagem, você me viu na rua, fingiu que não me viu. Vamos sentar, vem, vamos conversar um pouquinho. Ah, então, Lília, eu preciso... Senta aqui, amiga, senta aqui, vamos conversar só um pouquinho. Eu tenho coisa pra fazer, sabe? Então não tá dando pra mim ficar aqui. Mas é cinco minutinhos, só pra gente trocar umas ideias. Senta aqui um pouquinho, amiga, por favor. Eu tenho coisa pra fazer, a propósito, como que você entrou aqui? Então, eu e seu irmão, o Léo, a gente tava junto no parque, aí ele me deu carona, né, Léo? É. Ah, vocês estavam muito no parque, entendi. É, não, Lília, mas não vai dar porque eu tenho coisa pra fazer, eu tenho uma aula online agora, nossa. Mas acho que você não tinha nem compromisso hoje, né, Jéssica? É, pelo menos foi quando alguém disse que hoje você não tinha compromisso. Não, é que as minhas aulas vão ser agora e eu tô super atrasada. Ah, mudou de última hora? Pois é, é que surgiu um imprevisto, sabe? Mas fica aqui comigo só um pouquinho. Desculpa, Lília, mas não vai dar não, tá bom? Mas você pode ficar aí com o Léo, já que ele trouxe você aqui. Bom, Jéssica, tudo bem, eu respeito seu tempo, seu espaço. Eu vou pra casa, quando você se sentir bem, me liga, a gente conversa, tá bom? Léo, obrigada, tá? Você não quer que eu te leve? Não, eu vou sozinha, obrigada. Tchau, até mais. Tchau. Nossa, a Lília tá tão diferente. É, pois é. Que história é essa de você estar andando com ela no parque e trazendo ela pra casa? Ela queria falar com você, eu ia dizer não com a menina. Claro. Ela tava chovendo. Ah, pelo amor de Deus, mas podia levar ela pra casa, né? Pra quem odiava ela, tá a mão, tá muito estranho esse negócio. Ó, não confunde as coisas, Jéssica, tá? Não confunde as coisas. Eu, hein? Não tem nada a ver. Ah, você toca? Oi. Oi, tudo bem? Tudo bem? Não reparou nada de diferente, hein? Bonita essa blusa, parabéns, bom gosto. Linda, né? Ficou maravilhosa. Eu comprei ela e tinha um tecido super maravilhoso, sério, nessa chuvinha chata. Nossa, não entra nada, impermeável. Bem bem. Eu tava lembrando que você tinha uma também que parecia, né? Bem igual quase, na verdade. Não tem nada de igual, amiga, porque a sua era uma qualidade super péssima. Você tem que tomar cuidado onde você tá comprando a sua roupa. Sério? E você comprou essa aí aonde? Comprei numa loja de grife. Eu acho que você foi passada pra trás, hein? Porque as originais dessa aí só vendem na Itália, no lugar de fabricação. Foi aonde eu comprei a minha, inclusive. Ah, mas a Itália também passa por falsificação, né amiga? E a sua parecia bem basiquinha. Eu acho que você tem que tomar cuidado, porque às vezes você paga rios de dinheiro, porque você acha que importa e aí nem vale um centavo. Ah, sim. O valor da blusa pra mim é troco de pão, então não faz diferença. Ah, inclusive também a cada dois meses que eu uso eu dou o bazar, sabe? Pra ajudar a igreja, então pra mim não tem problema não. Legal você. Que interessante. Sim, bem interessante. Mas deixa eu te falar, sabe? Esse seu jeito de garota invejosa, competitiva, sem noção, é muito chato, viu? Só pra te alertar, você vai acabar ficando sozinha. E escuta a voz da experiência, hein? Arrogante, prepotente, soberba. Eu acho isso super desnecessário. Qual que é a sua lógica em competir com alguém que tem mais dinheiro que você? Não sei o que você tá falando. Sério que você ficou um mês todo... um mês não, né? Você ficou seis meses juntando dinheiro pra conseguir comprar uma roupa? É sério isso? Não que eu quero ser arrogante, mas só pra você entender o que você tá fazendo pra se aparecer mais. Se aparecer mais do que você? Sim. E outra, não que eu queira jogar na sua cara as coisas que eu tenho, porque isso pra mim não importa mais. Depois de tantas coisas que aconteceram na minha vida, isso tanto faz. Mas é só pra você acabar se colocando no seu lugar e ver que não vale a pena. Ei, guarda pra você o que você tem pra falar. Fica na sua. Para de ser arrogante, para de ser prepotente que você vai acabar sozinha, garota. E outra, viva de acordo com a sua condição. Não queira ser mais que ninguém e nem competir com os outros. E outra, se você continuar com esse seu jeito debochado toda vez que eu vou te levar a algum trabalho, eu vou te demitir dessa empresa e eu tô falando sério. Você sabe... Guarda pra você o que você tem pra falar, eu já disse. É a minha vez. Você sabe que eu tenho um cargo maior que você nessa empresa. Eu sou sua líder, então você me respeita, tá? Você coloca no seu lugar. Quem que essa almazinha tá achando que é pra falar desse jeito comigo? Eu vou ficar quieta, basicamente. Ai, agora vai meu bisque. O que que você pensa que você é, hein, garota? Você tá louca? Eu tô louca. Você tá maluca? Qual que é seu problema? Tá processando aqui? E o que que é você? Ah, por que você tá fazendo aí? Você tá maluca? Você é louca, garota. Você é maluca, sai falando o que você quer pra mim e não quer as consequências que você não quer lidar. Essa menina é transtornada. O que que você tá falando? Nossa, você é bem barraqueira mesmo, né? O que que é você, meu filho? A segurança é dela? Não, não sou nada, mas você não fala... Eu quero conversar com você, querida. Mas você não vai conversar com ninguém, sabe? Você tá louca? Chama o guarda, chama o guarda, chama o guarda. Ó, escuta aqui sua barraqueira, é melhor você ir embora, tá? Você é pior que ela, porque você tá fazendo todo mundo fazendo barraco, tá, barraqueira? Não merece esse tipo de indigente mesmo. Você machucou? Brega. Tem uma roupa aqui, preste? É uma barraqueira, né? Como é que fez? Eu tô super atrasada, eu tenho que ir lá no... Olha, eu vou ser bem direto com você, Lilian. Você tá invadindo o meu espaço. Jessica, não é isso. Eu não vim aqui pra invadir o seu espaço. O que que eu falei? Que você tem que ter limite. Você tem que aprender que você não vai na casa das pessoas assim. E você tá fazendo o que com ela? Você já tá junto demais. Eu não quero saber se você machucou o pé. Por que você tá falando desse jeito? Você tá sendo muito arrogante. Olha, me desculpa. Eu não vim aqui pra invadir o seu espaço. Eu cansei, gente. É isso. Eu cansei. Não dá, Lilian. Não dá mais. Aprenda o que que a palavra é limite. Coloca na sua cabeça isso. Que isso? Ai, licença. Poxa, Léo. Eu acho que eu nunca mais... Eu acho que é o seu trabalho por isso que eu faço esse jeito. Eu acho que eu nunca mais vou recuperar a confiança da Jessica. Nunca mais. Ela nunca mais agiu comigo da mesma forma. Não me atende, me ignora e ainda quando eu venho aqui ela me trata como se ela nunca tivesse me conhecido. Eu fui muito egoísta. Eu fui muito egocêntrica. Eu sei disso, mas pelo jeito a nossa amizade nunca mais vai voltar a ser a mesma. Não. Deve ter sido o trabalho. Ela também tá cansada. Não é todas as vezes que eu venho aqui ela me trata mal. Essa é a terceira vez e ela tá me tratando mal e ela continua me tratando mal. Ela nunca ajuda dessa forma. Mas eu sinto falta dela. Eu sinto muita falta dela. A minha vida não foi mais a mesma. Eu sei que você falou que a gente não pode ter dependência emocional em pessoas. Porque uma hora o ciclo se encerra. Mas eu não consigo aceitar isso. Você entende? Eu não consigo aceitar o fim da nossa amizade. Ela era tudo pra mim. Ela é tudo pra mim. E agora eu sei que eu perdi uma grande amiga. Ela sempre me valorizou. Nunca teve inveja. Nunca competiu comigo. Sempre me ajudou. Sempre teve próxima. É, Guilherme, mas tenha calma. Ela só tá num momento... Não sei o que aconteceu com ela, tá bom? Mas fica tranquila. Vai dar tudo certo. Quem sabe você pode conversar em alguma outra hora. Mas mudando de assunto... Aquele dia no parque você tinha me chamado pra sair. Eu já entendi também que você não quer sair comigo. Não, eu queria sair com você hoje à noite. Se você não tinha nada pra fazer, pra... A gente conversar sobre nós dois... Mas e a tua irmã? Não tem problema, não. Eu não quero que ela fique brava com você. Ela vai ficar brava. Fica tranquila. Eu quero. Ela não pode tomar decisão por mim. Você tá afim? Pode ser. Pode ser? Se eu melhorar o meu pé, né? Mas já tá melhor? Não torceu nada? É que tava doendo bastante pra forçar aqui do lado, mas acho que tá melhorando. Foi só uma lesão. A hora que ela me empurrou, bateu. Eu vi que eu me empurrou mesmo. Eu acho que eu abri meu pulso também. Meus dois pulso. Não vai ficar? Deixa eu ver se eu pulso. Aperta. Aperta aqui no meio. Tá aberto, né? Tá. Tá aberto. Tô brincando, tá nada. Oi, Lilian. Oi, Jessica. Tá aí sozinha pensando na vida? Tô pensando no que você me falou ontem. Então, eu sabia que você ia estar aqui, né? Porque toda vez que a gente brigava, você vinha pra cá. Mas eu queria te pedir desculpa. Eu não deveria ter falado daquele jeito com você ontem. Mas é que eu fiquei, sabe? Fiquei meio estressada por tudo que aconteceu. O meu irmão me contou, sabe o que aconteceu? Entre você e a sua outra amiga. Que ela te bateu, né? Não sei se com essa aí na mão. Abriu meus dois pulso. Me empurrou muito forte. Seu irmão me defendeu, se não fosse ele. E apanha ela aquela guria, porque eu não sei nem brigar. Então, e ele me falou também que essa sua nova amiga agia como você agia comigo. E que você não gostou nem um pouco. Sim, ela era invejosa. O relógio que eu tinha, ela foi e comprou um igual. A viagem, no final do ano que eu ia levar você, ela se autopromoveu pra ir. Falou até que não era mais pra mim falar com você. Porque, como você não me dava bola, eu também devia ter que ignorar. E ela foi bem escrápula, assim, sabe? Ela agiu de uma forma bem invejosa. E isso me fez perceber que a maneira que eu agia com você também era errado. Não era inveja, amiga. Eu quero que você entenda, não era inveja. Era uma competitividade. Eu sempre tive isso, desde criança. Comentei com o Léo, sabe? Sempre foi assim. Eu fui criada dessa forma. Eu sei que você é assim. Só que, amiga, tem que chegar um momento que você tem que mudar. Você não pode ficar na mesma sempre. Você não é mais uma criança que você vai competir quem tem o brinquedo melhor. Não é mais assim. A gente tem que amadurecer. Só que eu sei que agora eu mudei, Jéssica. Eu espero muito que você consiga me dar uma chance. Ele me falou, ele me contou tudo o que você falou. E eu ouvi também o que você falou ontem. E eu creio que, realmente, o desejo de mudança dentro de você tá muito forte. Isso é um bom passo, né? E eu acho que a gente, assim, não tem como esquecer uma amizade de 10 anos. São 10 anos, né? Não é 10 dias. Então, assim, acho que a gente pode continuar conversando, tendo amizade. Mas uma amizade madura, sabe? Uma amizade do bem. Que faz bem pra nós duas e que não afete o nosso sentimento. Tudo bem? Tudo bem. E agora você vai ter que me ver muito, porque eu estou namorando seu irmão. É, eu sei. Mas eu acho que agora você vai ter um equilíbrio, né? Porque você vai lá em casa mais pra ver ele. E não você, né? Mas eu também logo vou começar a namorar, então... Então a gente pode sair todos juntos. Verdade, mas sem competitividade, né? Sem competitividade. Uhul! Uhul! Um, dois, três, quatro, 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 quatro Legenda Adriana Zanotto